A ACRAP, sediada em Estarreja, já tem escola de música a funcionar, com diversas turmas. Jorge Escarvalho, da direção da ACRAP e professor de música, refere que este projeto inserce na vontade de formar as pessoas na área musical. Claro, isto aqui insere-se no projeto de nós transmitirmos aos miúdos das póbuas e aos adultos que querem aprender algo no que diz respeito à formação musical e daqui para a frente tentarmos também com instrumentos que vamos adquirir consoante as ajudas que nos derem para que elas possam executar e quem sabe daqui a alguns tempos nós termos aí músicos a fazer a festa como prata da casa. Sei que também tem novinhos e tem menos nove. Claro, na hora anterior tivemos aqui miúdos que vão dos sete aos doze anos, já estivemos na parte teórica e também estivemos aqui a fazer uns exercícios de cantar para ver a veia de artistas que eles têm, mas pronto, é que me lhe digo, esta hora já é para os adultos. Para Severiano Tavares, presidente da associação, este projeto pretende ensinar música ocupando assim os tempos livres dos formandos. Sim, é mais um projeto que a ACRAP se meteu e que tenciona, além de vários projetos que a gente tem, este é mais um, tentar ocupar as pessoas jovens e adultos ensinando-lhe a música, não quero dizer que eles saiam daqui profissionais, mas que conheçam um bocado de música e que tenham a ocupação dos seus espaços livres, que não andam por aí sem ocupação, às vezes atracado à internet. Aqui estão a conviver com as pessoas, estão a aprender o futuro deles, quem sabe se eles no futuro não se sabem, seja o Tony Carreira ou o Marco Paulo, ou o que é, a maneira de lhes conseguir ter aqui mais um bocado fora da internet, fora do monitor e ter uma ocupação. Aos mais adultos é dar-lhe o incentivo, aquilo que eles não aprenderam quando eram novos, dar-lhe a oportunidade deles agora com a idade que têm, conseguir saber o que é uma guitarra, o que é um tambor, o que é um acordeão, o que é um órgão, dar-lhe a oportunidade que eles, no início da juventude deles, não tiveram. E também é um relembrar os costumes que a nossa terra tinha e junto com os adultos e com os mais jovens conseguimos fazer isso. Se pretenderem inscrever-se na Escola de Música da ACRAP, ainda o podem fazer, bastando para isso contatar qualquer alimento desta associação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho